Aqui estão três gerações de mulheres. A matriarca é Maria, nome muito comum na época dela. Quando a filha nasceu, ela quis inovar. Coloquei Jusceli para homenagear o pai e Moira porque eu tinha lido uma história romântica de uma personagem chamada Moira. O pai chama Juscelino. Ela virou Jusceli com dois L's, Moira com I, não é Moura. Ela diz que sempre tem que soletrar. Para a filha dela, não quis inventar. Escolheu um nome simples. Essa bonequinha aí se chama Alice. Na verdade, foi o irmãozinho que escolheu. Ele disse que Alice era um nome de princesa. Alice foi o nome feminino mais registrado em Goiás esse ano. E Miguel, o nome masculino que liderou a lista. Em nível nacional, Miguel aparece de novo no topo, seguido por Arthur e em terceiro, Alice também. O que nos leva a acreditar que existe um certo modismo entre os pais em todo o Brasil. Por exemplo, eu tenho uma filha, Carla e outra Simone. Então, em cada época, eles registram mais esses nomes. Por exemplo, hoje quase não tem Carla, quase não tem Simone. Mas nessa época, registravam muito. Na minha geração, era Fernanda. Era umas oito na sala de aula. Na geração do senhor, era Antônio? Antônio, né? José e assim por diante, né? As atendentes do cartório que mais registra nascimentos em Goiânia dizem que nomes diferentes estão mais raros. Esse ano, por exemplo, elas se lembram de Drustan Haxander e desse outro aqui, mais difícil ainda de pronunciar. O nome dela era o Reckla Rikelin. A gente orientou o pai que não pode... Fala de novo? Reckla Rikelin. A gente orientou o pai que não poderia ser feito, que isso iria causar algum tipo de constrangimento para a criança, né? Na idade escolar dela, ou futuramente também. Mas mesmo assim, o pai insistiu, falou que já tinha feito enxoval, que já tinha, né, dos nove meses do sonho com o nome. Aí, com a autorização do tabelião, a gente registrou, né? Essa pode ter a certeza de que é única. Já não é o caso do... Miguel! Bastante comum, tem na minha família, no meu ciclo de amizade. Eu vejo muito o nome Miguel, né? Vira e mexe, a gente aparece aí com o nome de Miguel. Mas você não se importa? Não me importa. Você até gosta? Muito!